Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui abrir o meu segundo PAX, o PAX Transhumanity, um jogo do Matt Eklund, que os vêm aqui numa caixa muito pequenina, vão ver, mas que não se deixem enganar pela caixa, que a caixa tem um jogo denso e complexo lá dentro. Pelo que eu fui lendo, parece-me que é um dos PAX que se assemelha mais aos jogos de estilo europeu, embora sejam jogos de alta interação e de simulação, mas supostamente este é um dos que mais se aproxima disto, neste jogo que retrata aqui o futuro da humanidade, do desenvolvimento tecnológico. Vamos ver então os componentes, aqui típicos, não é? Componentes que não são propriamente muito desenvolvidos, mas que supostamente cumprem em sua função. Peças de madeira, marcadores, cubos, cubos e cubos. Um jogo que vai jogar a quatro sacos e basicamente cartas, porque no fundo é também um jogo em que com as cartas vamos construindo as nossas soluções e as nossas combinações. Vamos ver então que tipo de coisas é que aqui estão. Estamos a ver aqui que a iconografia já é bastante diferente daquilo que é o PAX porfiriana, mas cartas com textos descritivos que supostamente tentam simular coisas reais, com textos técnicos, isto é uma das características aqui dos PAX e dos jogos da Sierra Madre, o que por vezes dificulta a sua aprendizagem e entrada, principalmente por quem não domina isto, mas que acabam por ser formas também de aprender coisas novas. Agora vamos ver o que é que está neste, nesta nova caixa de cartas, neste novo PAX e aqui mais cartas, semelhante àquilo que tínhamos visto. Portanto, estamos a ver desenvolvimentos tecnológicos com termos muito específicos, mas que supostamente ajudam a criar aqui o atemático do jogo. E o que é que temos aqui mais? Temos aqui um livro de regras. Aqui um livro de regras muito denso, vejam isto. Muitas páginas, letra pequena, algumas imagens, mas muito texto. Uma coisa para ir digerindo com o tempo. E supostamente temos aqui uma árvore tecnológica. Não consigo perceber o que é isto, nunca joguei, lá está. Provavelmente papéis de jogadores. Parece-me que estão aqui várias possibilidades. E alguns tokens, alguns marcadores, pecinhas de cartão. Espero que façam sentido no jogo. Obviamente fazem. Para mim não faz sentido nenhum, porque eu não compreendo ainda como é que se joga isto. Que é uma coisa que acontece normalmente sempre que vemos um jogo novo. Especialmente se tiver um design bastante diferente do habitual. É o que acontece, por exemplo, para quem foi a jogos de tabulão mudando e nunca jogou nenhum. Obviamente não vai compreender. Então pronto, foi a abertura de caixa do Pax Transhumanity. Adeus!